O Artigo do Medo A chuva e o brilho da cromada Jogou pra cima, vacilou de boina Tomou rajada pra prender a respeito a quebrada Ferro na cinta, é fácil andar Mas a atitude de olhar nos olhos do sujeito Vejo em quadro, moleque perfurado Olha aí você errado Eu sou de dentro, não de fora Considerado, eu sou a força assassina Um, dois, um, assinado Se eu continuo na função, meu cativeiro estava lotado Aí, em casa de cobra, marimbondo, dorme no telhado Eu ando sempre ligado, atento pra todos os lados Não te quero mal, não seja só mais um Condenado no Artigo 121 Artigo 1, 2, 1 Não queira assinar 1, 2, 1 1, 2, 1 A força assassina Está de volta Ser ou não ser gangster Não importa 1, 2, 1 1, 2, 1 A força assassina Está de volta Ser ou não ser gangster Não importa 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 A pomba da paz quebrou as asas quando veio dar um rolê aqui Tomou rachada de pistola, foi esmagada antes de cair Roubaram o pobre errado aí, não tô falando Eu tô ligado qual que é Então abaixa o cano Vejo um moleque marcando Passando um pano pros doze Aí já tá vacilando Nunca faz parte dos planos Ver uma mãe chorando Infelizmente acontece quase toda vez Quinze no pente Um na agulha Dezesseis Acha que tá apavorando A malandragem só tá te filmando O reencontro na viela Aí já era a lei do suburbano Te jogam como joga um pé na meia Doze, dois, oito, oito Um, cinco, sete, um, dois, um Jave de cadeia Somos a força Do velho esprovertido Do viaduto cheio de meninos Somos a luz Do livre-arbítrio Temos equilíbrio Malandragem chega e chega sim É o começo do fim Nem pra vocês nem pra mim Pé de bota Aparece de dia A noite se esconde Vejo de longe Um litro vazio Em cima dos alto-falantes Neguinho afogado No próprio sangue Baculejo de rotina Pra cima de mim, irmãozinho Qual é que é? Sangue bom Tá tudo da pampa Lá no seu mundinho Entorpecente A barreta de bermuda Não me assusta De boa Tô grilado É com um bodinho De olho azul A elite é certa Mas quebrou as pernas No arrombu da dundum Repare bem Quem sou eu? Puxo o seu Que eu puxo o meu Sem problema nenhum Com certeza eu não serei mais um Condenado no artigo 121 Um, dois, um Um, dois, um A força assassina Está de volta Ser ou não ser gangster Não importa Um, dois, um Um, dois, um A força assassina Está de volta Ser ou não ser gangster Não importa Um, dois, um Um, dois, um Um, dois, um Um, dois, um Cá, cá Achar que eu vou parar Cá, cá Mesmo que o crime permaneça Daqui pra lá, muito tempo vai passar Já estive aqui, ali, vi o martelo do juiz bater E condenar o maluco, por quê? A malandragem que eu conheço não atrasa ninguém Quem tá perdido se perde também, aí não entrou bem Malandro pega, te apaga, não ande no meio de cobra criada Pular já fiz, pular já vi, a morte do mais mala A força está de volta e a ideia não parou aqui O atrasalado cai tão rápido que eu nem percebi Quem vacila na parada, derrubado, ficará Puxa daqui, puxa de lá Pare, olhe, entenda, o conteúdo da letra Caveta fora de hora, é pra otário que acha que aguenta Tiro nas costas, no peito, na boca e na cabeça Filobé, ponto 40, 380, aí é treta Maloqueiro engaiolado, condenado, sem futuro bolado Vacilão na papuda, vai ser derrubado Deus falou e tá falado, quem assina 1, 2, 1 Por 1, 2, 1 será levado 1, 2, 1, 1, 2, 1 A força assassina Está de volta Ser ou não ser gangster Não importa 1, 2, 1, 1, 2, 1 A força assassina Está de volta Ser ou não ser gangster Não importa 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 Obrigado.